As mulheres na época de Anitta Com relação aos papéis sociais das mulheres em Santa Catarina, sobretudo da população branca imigrante, era comum que essas estivessem vinculadas à organização e dedicação integral à vida doméstica e à maternidade, não muito diferente dos padrões de comportamentos europeus. Dessa forma, era peculiar vincular mulheres ao contexto de guerras e batalhas. A resistência às transgressões dos papéis de gênero reflete na imagem heróica de Anitta, que mesmo sendo tratada como mulher dotada de excepcionalidades, geralmente está associada à figura de Giuseppe Garibaldi, tanto no Brasil quanto na Itália. Em ambos os países, percebe-se Anitta como alguém que, mesmo revolucionária, não perdia sua natureza feminina. A imagem é do monumento em homenagem a Anitta Garibaldi em Laguna, inaugurado em 1964, é uma criação do escultor Antônio Carinji.